E aí Tchê, tranquilo pessoal? Estamos aqui hoje para mostrar para vocês algo diferente Opaleiros que fazem aí toda semana O que eu diria para vocês? Um evento, não é bem um evento, é um encontro Também não é bem um encontro de carros antigos Digamos que um encontro de amigos, tá? Vamos conversar com eles, vamos ver como é que nasceu essa ideia E vocês vão entender do que eu estou falando, beleza? Nós vamos ter uma surpresinha no meio desse evento aí, desse encontro deles Que eu estou sabendo, mas a maioria deles não sabe, tá? E um dos componentes aí vai aparecer com um carro diferente do grupo aí Mas que é um sonho de infância dele, aliás, de adolescência Vou mostrar para vocês, também não vou dar tanto spoiler assim, né? Bora lá! Pessoal, vocês gostam desse conteúdo aí? Carros antigos, grupo de amigos aí que se reúnem para curtir seus carros Histórias de carros antigos, tudo relacionado a veículos antigos Se inscreve no canal, tá bom? Deixa o seu like aí, ativa o sininho para receber as notificações Comentem aí o que vocês acham dos vídeos aí, tá bom? E compartilhem, pessoal! Olharam os vídeos aí, gostaram? Compartilhem com quem vocês sabem que gostam Bora lá! Chama a vinheta! Então, João, como é que nasceu essa ideia aí? Nasceu de repente? Foram se combinando? Como é que foi que se criou isso aí? Então, como é que foi? Eu comecei a participar dos encontros, do grupo e tal Eu vi que estava faltando algo a mais, né? A ideia, então, de fazer num próximo encontro, isso E virou marca registrada, né? Não consigo mais não vir nos encontros e não fazer, né? Quando fala nos encontros dos Opalas... Não, e o pior é o seguinte, pessoal Eu não participei de todos aqui, certo? Mas eu vejo lá as publicações deles no WhatsApp No grupo dos Opaleiros de Porto Alegre lá Chove? Vão para baixo no viaduto Não deixa de sair Toda quinta-feira tem um encontro de vocês aqui Que é? Que é um churrasco Churrasco aí, galera Como todo bom gaúcho, né? Temos que gostar de churrasco E temos que achar uma desculpa para comer o churrasco E uma desculpa para se encontrar também A galera, os amigos dos antigos, né? Então aqueles que estão meio assim Bah, será que eu vou? Será que eu não vou? Ele sabe que tem um churrasco Bah, mas vai ter um churrasco Nem que se obriga A barriga obriga ele a vir Então não tem desculpa E não, digamos assim Claro, todos têm seus compromissos Todos trabalham, né? Alguns, vamos citar aqui Uns são advogados Outros são caminhoneiros Profissão de tudo que é tipo aqui, né? De tudo que é tipo Então não é todos os eventos que eles podem vir Mas uma grande parte tenta participar Na medida do possível Sim, tem uma galera que vem com frequência No máximo possível É, tem um percentual do grupo ali Que toda quinta-feira está aí Solta uma, mas já vem em seguida E aqui, ó galera Vem equipado, ó Mesa, tá? Churrasqueira As cadeiras aí, ó E... Batei nessa cuia Mas vou fazer o quê, né? E o chimarrão, galera Agora eu vou dar uma volta aqui Vou mostrar para vocês Como é que é o ambiente aqui Onde é que eles se reúnem, certo? E mostrar para vocês Que nada é impossível Basta a força de vontade aí, certo? E amizade E bola para frente Como fraternizar, né? Isso aí Quando é quinta-feira estamos aí Só para aparecer Então galera O João vai mostrar para nós aí O que é que tem aí, João? Não é bebida de álcool Não é refri É, a carne, galera E tu é o assador oficial, João? Eu sou o assador oficial Além de idealizador do evento É, eu iniciei a história do churrasco, né? Os encontros tinha já Sim E eu comecei a participar E instaurei o churrasco, né? Sim Então a partir dali Não falta mais churrasco Show de bola Agora, galera Ele vai começar a espetar a carne aqui Daqui a pouco eu venho Dar uma palhinha para vocês Vou começar Vou mostrar o resto do pessoal aí, tá bom? E aquele gol lá Eu vou ter que explicar para vocês O que aconteceu Era para mim filmar A chegada dele aí Durante o evento Só que ele chegou mais cedo, galera E daí Vou mostrar para vocês aí agora A chegada dele Beleza? E vou dizer para vocês aí De quem é também Então, galera Nosso amigo Douglas Do João Roberto Agora também está com o seu GTS Que era sonho dele aí Eu peguei meio na corrida Que a receio tinha chegado E ele já vinha chegando também Positivo Aí o GTS Do nosso amigo Douglas E aí, aí Mostra o sorriso Ah, pensa na alegria, né? Então, galera Agora eu vou mostrar para vocês Nova aquisição Do nosso amigo Douglas Hein, Douglas? Sorridente, parceiro? Pensa na alegria do caboclo, né? Eu digo que agora Eu zerei a vida, né? Consegui realizar os sonhos Que é ver meu time O Intercampeão Olha aí, ó Colorado Exatamente Ser o pai E aí depois ter os carros Que eu sempre quis ter Que eram o Gol e o Opala Então... Tá na mão Agora deu Agora é só curtir Agora é curtir Tá, e me diz uma coisa Estava me contando agora há pouco A respeito do nome Já está batizado Exatamente Esse aqui é o Jorge Mais intimamente com o Jorjão da Massa, né? Que é como a gente chama Que é uma homenagem Que é uma homenagem ao nosso amigo Leal Que foi quem me indicou Esse carro Então eu fiz uma homenagem a ele Coloquei o nome do pai dele É, no caso Tu estava fazendo Estava procurando o Gol E ele soube descer E acabou te passando Um negócio Então, né? Para quem me conhece Eu sou um opaleiro E apeseiro Então eu estava na luta Procurando E tentando encontrar Um Gol Porque o meu sonho Era ter um Gol GTS Sempre foi um Gol GTS E aí apareceu a oportunidade Que o Leal Estava procurando alguns carros E ele acabou me indicando Esse aqui Agora vai ter Aqui eles vão dizer assim Pô, mas ele é opaleiro Ou é apeseiro? Gente, ele é antigo mobilista Gosta de carro antigo Eu gosto de carro Até os anos 2000 Ali, ó Eu sou apaixonado Qualquer um, né? Qualquer um Eu sou assim também, sabe? Às vezes eu vejo assim Aquela coisa assim Ah, mas nós somos da turma De tal carro Não se misturamos Galera, eu acho assim, ó É antigo o carro Está valendo Para a gente que gosta De carro antigo, né? E como tu tinha Realizou teu sonho Que nem tu disse, né? Os sonhos anteriores É isso aí Até o João Roberto Agora completou Com o GTS, hein? Agora eu digo Tem um carro Para a casa da filho Não posso fazer mais filho, né? Não posso fazer mais filho Galera, sabe quando a gente Vê uma criança na vitrine? Ali, está olhando lá Os brinquedos Ou está olhando doce lá A gente fez um vídeo aí Vocês O link vai estar Na descrição do vídeo aí Num Gol GTS Lá de Guaíba Do Vander O nosso amigo Douglas Estava perto daquele GTS E eu olhei de longe Parecia uma criança Olhando na vitrine Da loja de doce E apreciando Aquele Gol maravilhoso É muito bem montado, né? É, exatamente E o capricho do Vander, né? Em cima daquele carro É fora, é fora Então, eu toda vez Que estava num encontro Vi um Gol Todo mundo já ficava Olhando para mim Sabia que eu ia estar Olhando para o Gol Normal, para a gente Que gosta, né? Para a gente que gosta Eu vou ter que dizer Eu vou ter que dizer bem Frangamento Eu enxergo um Gol Eu vou lá e olho Eu enxergo um Corsair 1 Eu vou lá e olho É isso aí Opala e cara Então, daí Já não precisa nem falar Se for preto ainda, né? Então E daí Esse aqui é um Gol GTS ano? Então, ele é um Gol GTS 1987 Que é o primeiro ano Do Gol GTS Ele tem toda Essa externa Já reestilizada Pela Volkswagen Mas a interna É do Gol GT Então Diferenciado Não, ele é diferenciado O painel é o do GT Ele tem relógio digital Ele tem todo Um glamour Dos anos 80 Até os anos 80 87 Sim, sim E esse carro tem Já chegou chegando Com histórias legais Então, conta para nós A galera é curiosa A gente fala em história legal O pessoal já fica E aí a história Aquela que ele falou Vai falar quando? Então, já fala agora Então, a história dele Começou igual a do João Roberto Fiz uma oferta Dar uma entrada E pagar em suaves prestações E depois pegar o documento do carro Sim O rapaz aceitou Então, aí começou essa imersão Aí não tem nem como O cara fugir do negócio Depois que fez a proposta E topou, já era Eu vou te mandar depois Até a imagem dele vindo Porque ele veio no guincho Com um doador junto já Lá já tinha um doador Aí fez uma outra oferta Ele já aceitou Envolou E então Vem um doador junto Porque ele vai precisar De algumas coisas Para quando ele for restaurado Sim, sim A ideia é ano que vem Então, o que acontece? Faltavam algumas peças Para esse carro E o que eu queria mais Que era para mim O mais importante Era os cartões de porta desse carro E procurando em Facebook Procurando Quando eu venho Encontro um anúncio Começo a negociar Falo com o cara Eu descubro que ele é O nosso amigo do grupo Que é o Aris Camel Que ele tem um Gol Um Fusca Turbo Sim, sim Então ele é bem conhecido E aí a gente vai Conversando com ele Não é um Fusquinha Bordeaux Isso, Bordeaux Turbo Antigo Rapaz, aquele Fusca é bonito Uma hora eu quero fazer um vídeo E mostrar para vocês O Fusca que o cara tem Olha, sinceramente Quem vê cara Não vê coração, né? Exatamente Ali está bem apimentado E aí o mundo é muito louco Porque daí a gente tentou negociar Questão de porta Eu só queria o cartão Mas ele queria vender As portas inteiras Deu, tá Fechamos o negócio Papo vai, papo vem Daí eu peguei e contei Ah, porque eu quero botar Num Gol que eu adquiri Enfim e tal Aí expliquei De ele Ah, que legal isso Eu também já tive Para um Gol E fiquei anos com essa porta aqui Aí como eu não tinha mais o Gol Eu vendi o Gol Eu desfiz a porta Era um Gol preto Ah, não que era o mesmo Aí quando ele falou O Gol preto Ele disse Vai que legal O meu também é Aí ele falou Me manda a placa Aí quando eu mandei a placa Para ele Ele já me encheu de fotos Era esse carro Era o mesmo carro O carro era dele Ele foi o primeiro dono do carro Depois ele vendeu Para esse rapaz E esse rapaz acabou Ficando cinco anos com o carro E vendeu para mim agora Vê, quando é para ser Para a pessoa Viu, pessoal O mundo é redondo Dá volta, dá volta Mas quando é para ser As coisas para a pessoa Vem parar ali, né Muito show de bola A história foi magnífica E eu já pedi Em todo um dossiê do carro Ele me passou tudo Fotos, o que fez O que não fez Ele ainda tem algumas peças Do carro lá com ele Sim, sim E vai me mandar Isso é espetacular, né Muito show É isso aí, pessoal Carro antigo Amizades, tá Histórias legais História desse tipo aí Que não é única, né Acontece seguido Muitas vezes, né Então tem histórias assim Que dá volta, dá volta Então tá, pessoal Vamos mostrar um pouco aí Do gol do nosso amigo Douglas Vou fazer ele apresentar O gol aí para vocês E depois vou mostrar Mais um pouco do evento Que a carne está com cheirinho Que vocês nem imaginam E tem um detalhe E eu prometi Que o dia que eu realizasse O sonho de ter esse carro O churrasco era 0,800 Por meio a conta Não, eu não estou rico Não estou milionário Mas é uma promessa É dívida, então Galera, quem olhar Quem já olhou O vídeo do Douglas Que a gente apresentou O Opala João Roberto Lá tu cita, né Que o dia que comprasse O carro do Teus Sonhos Ia pagar um churrasco Galera, está aqui o carro E está ali o churrasco Hoje o churrasco É por conta do Douglas 0,800 para a galera Tudo aqui Beleza? Vamos ver o gol dele Galera Então agora o Douglas Vai dar uma palinha E mostrar alguns detalhes Do Gol GTS Que ele adquiriu agora O que tu tem para mostrar Para nós aí Douglas Eu sei que tu adquiriu agora Não tem muito o que mostrar Tu ainda vai arrumar É aquele papo Que não está como tu quer Eu sei Mas mostra para a galera O carro aí A gente está se conectando ainda Ah, sim, sim, sim Está um Gol GTS Padrão de fábrica Sim, sim Com as rodas certas Para choque Então ele está exatamente Como ele saiu Da fábrica em 1987 Então é poucas coisas Eu acho que a imagem Já diz por si Ele está exatamente Se eu falar É do jeito que eu gosto Do jeito que eu sempre sonhei Então está totalmente original Sim Só tem um trabalho Na suspensão Porque a suspensão dele é a rosca Então está uma leve baixadinha É basicamente isso Eu ainda tenho pouco para falar Só na emoção ainda Do cara que está apaixonado pelo carro Então vamos fazer assim Vamos fazer um compromisso Com a galera Vamos mostrar algumas partes Do carro aí agora Só para matar a curiosidade Do pessoal E depois que ele estiver pronto Vamos mostrar para a galera aí Como é que ele vai ficar Beleza? É isso aí É isso aí Então está aí galera Nosso amigo Douglas Está muito contente E a gente contente por ele O que ele disse Que zerou os sonhos agora Sonho de ter a família dele Sonho de ter o Opalão E o GTS Agora é só curtir É aí galera É assim que nasce um projeto Sinceramente quero ver Esse carro pronto depois Pelo que o nosso amigo Douglas fez ali no João Roberto O Jorjão aí Vai ficar muito top Então galera Galera está aí Fogo aceso Galera reunida O João já está espetando a carne Colocando no fogo Certo? E o pessoal chegando aí Agora vou mostrar mais de perto Alguns dos carros aí Beleza? Aí temos o Opalão Do Digão aí pessoal Tá? Digamos que é um sósia aí Do João Roberto Que é para quem não sabe Do que eu estou falando aí Tá? Tem a descrição aí Como eu já falei ali Quando o Douglas chegou Tá? Tem a descrição aí Do vídeo aí Do João Roberto Quem quiser acessa lá Para ver a história dele Beleza? Aqui temos uma caravan galera Muito top Tá bem original Essa caravan Certo? Aí banco inteiro Tá? Ou bipartido Como quiserem Certo? Câmbio em cima Demorei um pouquinho A falar aí Porque eu queria saber Se era mesmo Estava olhando aqui E aqui temos até Uns adesivos de época Aí pessoal Que fazem parte Da história Da caravan Certo? Aí ó Para quem lembra Da nossa Antiga Varig Companhia de aviação Gaúcha Certo? Para vocês verem aí O tanto que essa caravan Está inteira Que tem até O adesivo da Varig Beleza galera? Sinceramente Muito inteira Bonita mesmo E aqui temos O João Roberto Galera Que eu acabei de citar aí O opalão Do nosso amigo Douglas Essa caravan aqui É do nosso amigo Bola Muito inteira também Alguns upgrades aí Uma hora dessas A gente vai fazer um vídeo Para mostrar a caravan dele O opala dele Certo? E mais alguns carros Que está Projeto em andamento lá Que ele quer fazer Um vídeo com todos eles Aí temos o opalão Muito top também Teto Las Vegas Seis cilindros Mostrar os detalhes aí Do opala Não vou mostrar muito Detalhe da caravan Do bola ali galera Porque vamos fazer um vídeo Com ela uma hora dessa Então vocês vão ver Ela bem detalhada Galera Está de noite aí Certo? Não vão ver assim Digamos que todos Os detalhes dos carros Mas Dá para ver aí Que todos Praticamente Em estado impecável Certo? Aqui temos mais uma caravan Também bonita A caravan Acredito que 8, 8 8, 9 Por aí Aqui temos um opalão Também Do tipo Pretão aí Muito Show de bola Certo? E aqui temos mais uma caravan SS aí galera Em ótimo estado Muito bem Conservada Ou bem restaurada Digamos assim Isso aí galera Galera alinhada E lá no centro O churrasco Rolando E aí galera Está se criando a carne Pessoal tudo aqui na volta Falei para eles não falarem De ninguém Porque eu ia filmar Ficou tudo quieto Agora não falo nada É muito show galera Esse evento Esse encontro de amigos Que eles fazem aqui Churrasquinho Toda quinta-feira Aqui Aqueles que estão disponíveis Que não estão trabalhando Sempre vem Galera Estamos aqui com o Roger Ele é dono Desse opalão branco Aqui ó Eu filmei Eu filmei ele Quando ele estava chegando Roger Dá uma palinha aí Qual é o ano do carro Ele é um 73 Ele é um modelo De luxo Ele original Era um 4 cilindros Para gasolina Com câmbio 3 marchas Na coluna Sim Aí foi tirado O câmbio E o motor Foi colocado do 91 E agora ele está com 6 cilindros A álcool 6 cilindros a álcool Câmbio embaixo Ou em cima ainda É no assoalho 4 marchas Show de bola Está muito bonito O teu carro Parabéns Obrigado Vou mostrar Um detalhezinho Do carro aí pessoal Muito top O carro dele Então galera Está aí o Opalão 73 Agora com um motor 6 cilindros Câmbio 4 marchas Embaixo Muito top Modelo aí Desejado por muitos Da primeira série Dos Opalão E está muito ajeitado O carro dele Bicho ronca bonito Galera O interior dele Está bem original Está bem original Valeu aí por mostrar O teu carro aí Show de bola Então galera Chegando a hora Do Estaborear o churrasco Está aí O assador Se avançou de primeira E aí galera Vai começar A degustação Do churrasco Beleza E eu vou parar Um pouquinho Com a filmagem Que eu também Faço parte Até daqui a pouco E aí pessoal Estamos aqui com o Guilherme Ele é mineiro Está morando aqui Entre nós Os gaúchos Tem um Opalão aqui Mostrei agora há pouco Quando eu fiz Uma tomada geral De todos E vou dar uma palinha E mostrar Que ano é o teu Opala 79 79 Ele já é O original dele É esse estilo mesmo O original dele É esse estilo mesmo Já veio assim Do formato Que a gente chama São tetra Las Vegas E diga-se de passagem Está um brinco Parabéns O carro está muito bonito Ele recebeu alguma restauração Ou está meio assim Original mesmo Está meio original mesmo Tem que fazer com os frios Se você for ver o interior Ele está com o interior Também original Tapetes Tudo atrás Original Fiz questão de mostrar O teu carro assim Porque o pessoal Me cobra muito Que eu mostro uma palinha Por cima dos carros E não mostro os detalhes Vou perguntar Quais são as características Do carro E dar uma palinha Dos detalhes Beleza pessoal Mostrar para vocês O carro dele Valeu Obrigado Então pessoal Está aí o carro Do Guilherme 400 aí Teto Las Vegas Agora há pouco Eu dei uma palinha Para vocês aí Mostrei algum Assim meio Por cima O carro Certo Mostrar uns detalhezinhos E segundo Segundo ele Não está restaurado Está padrão original Ainda Certo Abri a porta Aqui que acende a luz Olha aí galera Interior monocromático Eu sei que depois Vocês iam ficar me cobrando Por que eu não Não mostrei alguns detalhes Do carro Aí olha Sinceramente Muito top O carro Show de bola Guilherme está de parabéns Com o carro Certo Aí galera Seis caneco Popular Seis boca Bonito O opalão Do nosso amigo Guilherme Para a gente Que gosta Tanto de carro Antigo Quanto de opala É gratificante Ver um carro Desses Bem conservado Como esse aí está Beleza pessoal Então galera Dá uma olhada No estilo Muito top Ficou muito bonito Essa customização Que o proprietário Fez aí Nesse opalão Certo Sinceramente Eu sei que tem muitos Que vão criticar Bah Não deveria ter feito isso Que não é original Mas eu achei muito bonito E para aqueles Que gostam Do carro No chão Está bem do tipo Sinceramente O proprietário Está de parabéns Muito top Galera Mostrar para vocês Por dentro Desse carro Para vocês terem Uma ideia Do capricho Dá uma olhada Que top Muito show Muito bonito mesmo Galera Estamos aqui Com o Silvio Ele é dono Desse opalão Que eu acabei De mostrar para vocês Que ano ele é Ele é um 85 Um diplomata E ele foi remodelado Em 98 Ele foi remodelado Só com peça original Da concessionária E foi posto Um documento também O interior dele Foi um amigo Que fez no coro E vou te dizer uma coisa Eu já tinha achado Muito bonito O carro por fora Agora quando eu vi Por dentro ali Está louco Parabéns aí O carro está top E aí galera 85 Remodelado 88 Todo dentro Da concessionária Mesmo Seis bocas Aí galera Muito top E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então galera, aí tá indo embora Eu sou o Douglas com o Gol E o pai dele com o João Roberto O Gol Jorjão e o João Roberto Feito! Feito! Galera, e tá aqui no evento também Esse Passat GTS Pointer Muito top Muito inteiro aí do nosso amigo André Carro muito top E esse aqui, sinceramente Muito inteiro galera, tá de parabéns André Aí galera Por dentro do Passatão É top né galera Pessoal Aqui estamos agora o Hamilton O Bola, que eu não sei o nome, conheço por Bola E o João Tá O que que vocês tem assim pra aconselhar a galera Que gosta dos antigos também né Pra ter uma confraternização que nem essa de vocês aí Não, aqui foi uma coisa bem natural né Elegemos um dia fixo né, pra gente se encontrar Assim pra ter uma regularidade né Então a gente se encontra toda quinta-feira E desde o ano passado o João teve a ideia de fazer um churrasco né E aquele que foi pra fazer um, era o primeiro churrasco e no final das contas agora se tornou uma tradição né Que toda quinta-feira a gente se encontra aqui na Ipatura, aqui em Porto Alegre E com o nosso churrasqueiro profissional que é o João Que foi o idealizador e é o churrasqueiro Salientando aí galera Churrasco aqui, porque nós somos gaúchos Pra quem é de outra região Também pode se reunir aí E degustar alguma coisa que seja da região né Pão de queijo, caranguejo né Como é que é uma carne seca que o pessoal do Nordeste come né, gostam muito A realidade é essa quinta-feira aqui pra gente, aqui né Pra nossos amigos né Ficou um lugar de comemoração né Porque aqui a gente comemora aniversário A gente comemora a troca de um carro Quando o carro sai da oficina Quando o carro terminou uma pintura Digamos que sempre tem um motivo pra poder fazer o churrasco Tem um motivo, a gente, aqui é o lugar da comemoração A gente se reúne sempre A maioria aqui é opaleiro Mas os opaleiros também tem gente que tem fuca Tem landau, tem de tudo quanto é carro E a gente se encontra aqui que é um lugar de antigos né Mas é a maioria, a maior parte que o grupo era de opaleiros Mas vem mais, mas é sempre bem-vindo todos né E é a mesma coisa que quem gosta de futebol Que vai numa quarta-feira jogar futebol A gente vem aqui quarta-feira pra bater papo Falar piada, comentar sobre tudo E brincar aí Sentir um pro outro Normal É juntar o tempo e fazer novas amizades E salientar, comemorar também sempre aí Além dos motivos que você salientou aí agora Também é amizade né Sim, sempre É que nem eu digo aqui Chega tá os carros aqui Passa alguém que gosta Gosta aqui, começa a conversar daqui Porque ele já tem um carro antigo É mais um carro antigo que vem aqui Mais um amigo que a gente arruma Beleza então pessoal, tá aí Nosso amigo Hamilton, o Bola e o João É o, digamos que os coordenadores né Do evento sempre Fala bastante e reúne mais a galera aí né A gente puxa, a gente puxa a galera aí Pra acontecer isso aí Tem mais gente também Tem mais gente, o Douglas também que saiu e não tá aí O Alfredo também que tá participando com nós Tem mais uma galerinha que não tá agora aqui com nós Mas tem bastante gente que ajuda pra reunir a turma aí Beleza então, valeu Obrigado pela palavra aí galera Tá, um incentivo a todos aí Vamos reunir, vamos se reunir É o jeito de se reunir aí Comemorar e se não tiver Digamos que o motivo inventamos um né Ah não tem Depois da pandemia Só quando a gente tá vivo já é a comemoração né Beleza, fechou com chave de ouro É isso aí Valeu, obrigado Obrigado Então galera Beleza Tá aí ó Galera terminando Churrasco ali Ainda tem alguns aqui na volta Carros já estão poucos Uma grande parte já foi embora Ali a caravan do Bola já tá funcionando Pra esquentar, pra ir embora também Espero que vocês tenham gostado aí pessoal A ideia A ideia é válida A ideia digamos que de uma confraternização Assim ter um dia Que nem o Bola falou ali agora Ter um dia pra confraternizar Como se fosse o futebol de toda semana né Só que entre amigos que gostam de carros antigos Certo Fiz esse vídeo aqui Pra incentivar todos Independente do local Independente dentro do estado Aqui no país Sendo amantes de carro antigo Gente Se reúnam Confraternizem a amizade Que nem o Bola falou ali Depois da pandemia Só de nós estarmos vivos Tá Estarmos com saúde Já é um motivo pra confraternizar Pra comemorar Então se juntem Façam aí seu churrasco Macaxeira Uma carne seca com farofa Dependendo da região Um açaí Sei lá Da onde vocês forem Marquem um dia Da semana E se reúnam Faço questão De repente daqui a pouco Se vocês Começarem a fazer os eventos de vocês Mande o vídeo pra gente aqui Pra gente colocar no canal Colocar no Instagram Tá bom Mostrar pra todo mundo Que carro antigo Também Reúne amigos Reúne amizades Digamos que Viramos quase que uma grande família Tá bom pessoal Vocês gostaram do vídeo aí Deixa seu like aí Ativa o sininho Tá bom Compartilha o vídeo aí pessoal E comentem aí Deixem seus comentários no final O que acharam aí Da confraternização do pessoal Toda quinta-feira 19h30 Estão aqui reunidos E não tem hora pra terminar Ficam aqui até o último e embora Óbvio né Tá bom pessoal Um abraço a todos aí Quem é que começou Ou foi simplesmente Se criando Dos próprios encontros De conversa de vocês Tu diz do churrasco Ou do encontro Ah entregou o ouro É ao vivo Não, não Então vamos de novo Vamos de novo Todo mundo que me conhece Eu sou um opaleiro e apeseiro Então eu tô há muito tempo Procurando gol E aí apareceu essa oportunidade Indicação de um amigo Então Pensa na alegria Só um pouquinho Não desliguei a internet Aí como eu sou O pessoal que me conhece Sabe que eu sou um opaleiro E apeseiro né Sim Então Agora é eu que me embaralhei Agora é o pé Tá Agora é o pé Tchau 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 Tchau